Aquele tipo de planejamento é quando eu vou utilizar o implante a nível ósseo, tá? Agora vamos fazer uma simulação para implante conimorce. Por quê? Porque muita gente se perde quando vai instalar conimorce utilizando técnica de cirurgia guiada. Beleza? Vamos desenhar. Vou desenhar novamente o guia. Um guia é diferente do outro, tá, gente? Porque cada caso é um caso. Aqui está a minha anilha. Eu não estou levando em consideração o diâmetro da anilha, se ela é regular, se ela é narrow, beleza? Aqui eu tenho o meu nível ósseo. E aqui a gente vai desenhar um dentinho, bonitinho. Só para a gente entender. E aqui a minha mucosa. Beleza? Vamos lá. Max, eu vou instalar um implante conimorce. Eu preciso colocar ele um milímetro e meio infraóssio. Na técnica convencional, como é que a gente faz? Não preciso entrar em muitos detalhes sobre isso. Todo mundo sabe. O implante conimorce, a gente freza um milímetro e meio a mais do tamanho de implante, que a gente precisa colocar ele um milímetro e meio dentro do osso. Essa é a técnica que o conimorce preconiza. No caso da cirurgia guiada, isso não acontece. A cirurgia guiada, ela já... Eu não falei para vocês que a plataforma, ela já... A gente sobe. A plataforma da anilha é a minha referência óssea. Então, quando eu quero instalar um conimorce, eu não vou frezar um milímetro e meio a mais. Eu vou frezar exatamente o tamanho do implante. Por que isso? Quando eu mando o meu caso para o centro de planejamento, eu pego as minhas imagens da ICON. Vou repetir para ficar claro para vocês. Eu pego as minhas imagens da ICON e pego o meu arquivo STL, que é o meu arquivo digital da Arcado do Paciente. Seja ele já com encerramento ou não. Eu pego essas imagens e mando para o centro de planejamento. E na requisição do centro de planejamento, eu falo, eu vou instalar um implante conimorce. O centro de planejamento, ele já planeja o implante infraóssio. Ele posiciona o implante infraóssio. Quando ele posiciona o implante infraóssio, a anilha também compensa essa distância infraóssio. Ou seja, durante a fresagem, se é um implante de 13, por exemplo, 13 milímetros, quando a gente instalar pela técnica convencional, o que a gente faz? A gente fresa 15. Exemplo, vamos ser bem direto. No caso da cirurgia guiada, não. Se o offset estiver em 9 milímetros, que é o offset padrão, de novo, eu preciso me preocupar com isso? Não. O centro de planejamento vai mandar isso tudo descrito. Eu não me preocupo com isso. Eu simplesmente falo para o centro de planejamento. Olha só, eu vou instalar um implante de 3,5 por 13. Cone Morse. Ele sempre pergunta qual plataforma. Beleza? Quando ele faz o planejamento, ele já posicionou a anilha, levando em consideração essa fresagem adicional de 1,5 milímetro. Sendo assim, durante a fresagem, no implante de 13, com offset padrão de 9 milímetros, eu vou fresar 13 ou vou fresar 15? Vou fresar 13. Porque a anilha já está na posição. Se eu pensar como era fazer a cirurgia sem o guia cirúrgico, se eu pensar em colocar o implante de 13 e fresar 15 com o guia cirúrgico, e depois instalar o implante de 13, esse implante vai ficar mais infraócio. Aí complica. Então a gente tem que entender o seguinte, o guia cirúrgico, olha a grande vantagem dele. Eu não preciso mais me preocupar com isso. Aquela velha história, desce mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho. Está quase. Isso não existe. A grande vantagem do guia cirúrgico é essa. O implante vai estar posicionado no mesmo local que foi planejado. Fresagens adicionais existem? Sim, existem, mas são em outras situações que eu vou explicar. Mas via de regra, toda vez que eu vou instalar o implante infraócio, eu vou fresar o mesmo tamanho do implante como era na cirurgia convencional. Implante de 13, fresagem de 13. Porque na hora que eu instalar, ele vai ficar 2 milímetros embaixo, infraócio, conforme eu quero.